Uma questão de saúde pública reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, assim é a diabetes. E a Assembleia Legislativa Piauiense mais uma vez cumpriu a função de casa do povo e poder dos grandes debates, promovendo uma sessão solene para lembrar o Dia Mundial de Combate à Diabetes. O requerimento foi do deputado estadual Luciano Nunes, do PSDB. É importante esse momento, sobretudo, para chamar a atenção da população, do poder público constituído nas três esferas de governo para a importância da prevenção e do combate à diabetes. Diabetes é uma doença silenciosa, traiçoeira, que traz enormes complicações, gera, inclusive, outras doenças e prejudica, sobremaneira, a qualidade de vida da população. Então, é importante essa conscientização e esse trabalho na prevenção e no controle da doença para garantir uma melhor qualidade de vida à nossa população. Participaram da sessão solene representantes de diversos setores ligados à área de saúde e também Defensoria Pública, Ministério Público, OAB e a publicitária Jeanne Melo, presidente da Associação dos Diabéticos do Piauí, instituição reconhecida como de utilidade pública pela Assembleia Legislativa Piauiense. Vimos para contagiar nossos deputados, pessoas que fazem nossas leis, para pensar com mais carinho nessa comunidade diabética tão carente de políticas públicas eficientes para que eles possam viver com mais dignidade, com mais qualidade de vida. Quem convive diariamente com a diabetes relata a experiência pessoal com a doença e também a iniciativa da Assembleia Legislativa em realizar uma sessão solene sobre o tema. Foi uma mudança não só na alimentação também, na minha prática de exercício também. Essa sessão, para lembrar esse dia, é muito válida. Ainda tem muita coisa para acontecer, ainda tem muita coisa para fazer na capital, mas já é alguma coisa para um ponto de partida de outras medidas para melhorar a situação do diabético aqui.